Oi galeria do youtuber, hoje eu tô lá, eu cheguei da minha escola e tô dentro do carro que tava no meu filho. Ele, ele já sai da minha escola e agora ele, ele vai pegar um remédio pra minha avó lá na farmácia e eu peguei o celular dele. Agora a gente vai ficar aqui, olha onde ele vai, olha que linda cidade, olha aqui as pessoas andando gente, que legal, super linda né, galerinha do youtuber.